Sim, a jornada começa com um passo de fé Vou me manter de pé Entre barreiras erguidas, pilares rachados O ego aponta pra ponta da pura ilusão Sintonize seus dados Ouça o coração, a nova aurora Sentimento e coa, respira, segura e solta Perante a canção Só fatos que levam a ideia ao ato Trazendo mais inspiração Numa lagoa da reflexão E eu sempre sigo minha intuição Que é quem nunca me deixa na mão Tô buscando equilíbrio, vocês a razão Sistema sujo a vaidade Epicentro dessa gravidade Procure falar a verdade Sinal inibido, fruto proibido Forjando uma grande intensidade Rompendo rotas limitadas Os demônidas andam de farda Difícil transmitir a paz E viver em um mundo onde vivem da raiva Difícil transmitir a paz E viver em um mundo onde vivem da raiva Não deixe que domine assim, não Universo que se expande em senso lírico O espírito da lua é a luz que ilumina minhas ruas Escuras, mas puras escolhas Que a mente e o coração me fez Depois de muito tempo vi que chegou a minha vez Ser pai do meu pai nunca foi tão difícil Quanto imaginei aquilo que inibe O homem é o ponto central de toda essa sua estupidez Em terra de cego quem tem olho é rei Dessas merda eu me bloqueei Desses decretos que aumenta o ego te inflama Só basta faísca pra tu virar chama Cuidado onde andas Sucesso terral nesse solo é a morte espiritual Sucupição banal de todos esses corpos Com peso nas costas Passado, presente e futuro Instinto de reprodução pros humanos É carro, dinheiro e luxo Fazer, segurança e futuro Legenda por Sônia Ruberti